fala pessoal tudo bem aqui é o fábio da net.com meus queridos eu tenho feito algumas lives e sempre entra uma pergunta muito batida ali eu tenho que ter um ponto para mim colocar minha assistência eu tenho que ter um ponto para montar minha assistência é necessário ter um ponto para colocar minha assistência para começar meu negócio seja uma assistência de celular seja ela um salão de cabeleireiro eu tenho um ponto específico para isso é necessário mesmo para mim começar a ganhar dinheiro eu posso te provar e comprovar que não é necessário ter um ponto para você começar a trabalhar com seu negócio não é necessário pessoal sabe porquê quando comecei aqui e até hoje é é o eu reservei um pedacinho da minha garagem aqui que ainda é um pedacinho da minha garagem no máximo aqui é três por cinco para começar minha assistência e tô até hoje no mesmo local mas alguns falam pô mas aí já virou um ponto talvez ter virado um ponto de referência mas tem pessoas que não conhecem ainda minha assistência a net.com tem pessoas que vem aqui que moram na rua de trás da minha casa tô sendo coração aberto aqui moram na rua de trás da minha casa e que não conheciam a minha assistência net.com tem pessoas que falam poxa eu fui tirar xerox lá em cima na avenida mas eu não sabia que tinha o xerox aqui do lado da minha casa isso quer dizer o que ponto é interessante até que é para quem quer no caso começar investindo muito alto e tendo no mínimo seis meses de aluguel pagos já nas mãos é interessante eu até concordo mas se você não tiver seis meses de aluguel na mão para poder ficar guardado e não te fizer falta esses aluguéis eu acho meio arriscado se você tá preparado para começar nessa fase de vida de alocar um ponto preparar o seu ponto é no caso aí investir para que seu ponto seja visto então invista tá se você tá preparado mas se não começa na sua casa começa no seu quarto começa na sua sala começa na sua cozinha faça do um pedaço da sua área como é aqui a net.com o seu local de trabalho eu vejo tantos salões de cabeleireiro começarem aí na área de casa ou na própria sala ou na na cozinha da pessoa ou num ponto ali a lavanderia por exemplo eu vejo a manicure ou pedicure da minha esposa ela atende em casa ela cobra um valor até abaixo que do salão porém ela tem inúmeros clientes porque porque ela atende em casa se ela tivesse um ponto será que ela atenderia a mesma quantidade de clientes sendo que ela tem de porta em porta se ela coloca um ponto na casa dela será que seria a mesma coisa aquele ponto ali trancado fechado será que seria a mesma coisa no caso dela não sei só sei que no meu caso funciona a única coisa diferente que eu tenho aqui em frente a net.com o que é é uma placa preta eu comprei temos atrás um folder na shop e escrito manutenções em celulares no caso então a frase bem legal só que antes não tinha nem se nem se todo nem se banner era escrito mesmo ali mas não tensão em celulares xerox tal classificação e funciona muito bem para mim eu tô muito bem servido com que tá acontecendo comigo até hoje então se você acha que você tem que ter um ponto físico esteja preparado para arcar com esse ponto físico e PTU impostos manutenção do ponto tá pintura reforma e tem que ter no mínimo seis meses de aluguel pagos no mínimo para que você comece a pagar aluguel então eu quero que você saia da casinha você tá no caso trancado dentro dessa casinha aí achando que tem que ter um local específico porque porque foi plantado na sua cabeça foi plantado na cabeça de muita gente que para quem quer começar um negócio tem que ter um aluguel tem que começar a pagar um aluguel para começar a dar certo negócio e nunca sempre é assim eu ia falar nem sempre eu falo que nunca sempre é assim não é porque minha assistência no bairro na periferia da minha cidade é que eu tenho que servir com coisas medianas coisas aí regulares não é do bom para o ótimo para o excelente faz essa experiência começa a comprar coisas excelentes para o seu cliente para você se ele não volta sempre eu sou testemunha vivo disso não preciso mentir tô há quase sete anos no mercado e eu sei como é evoluir nessa área beleza pessoal fica aqui a dica espero que você tenha pego um pouco da visão que eu passei para vocês forte abraço a todos aqui foi o fábio internet.com e fui valeu tchau tchau tchau